Será que mulher pode trabalhar na radiologia? Será que há vagas para esse tipo de público? Bom, é o que nós vamos descobrir neste vídeo. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você é novo no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, já vai deixando o like aí pra poder ajudar o trabalho. Nos siga também nas redes sociais lá no Instagram, tanto no arroba igujioprof, como também no arroba radiologando, onde vocês podem aí aprender, radiologar, interagir muito mais. Vai lá que eu tô te esperando. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Você possivelmente já deve ter ouvido que radiologia não é lugar para mulheres. Na verdade, isso é uma total mentira. Afinal de contas, homens e mulheres podem sim trabalhar na radiologia. E essa de que há mais vagas para homens do que para mulheres? Olha, isso aí tá totalmente errado. Afinal de contas, quando as vagas em relação a seleção, concurso público, contratação, saem, ela não especifica sexo. Ela diz, profissional das técnicas radiológicas. Homens e mulheres, independentemente. E existem muitas mulheres que trabalham na radiologia em todas as técnicas possíveis que vocês possam imaginar. Raio-x, ressonância, tomografia, medicina nuclear, radioterapia, industrial e um dos principais, mamografia e densitometria. Sendo esses dois últimos que eu acabei de falar, muito frequente é um basicamente uma atividade desempenhada por mulheres. É muito raro algum homem trabalhar com mamografia. É mais comum na densitometria, mas na mamografia geralmente o público feminino ele ganha disparado. E isso também não é só um cenário que eu vejo ou que eu observo num ambiente de trabalho e sim também dentro de sala de aula. A maioria dos alunos, ou melhor, das alunas, tá certo? São mulheres e não homens. Se eu fosse fazer uma proporção, seria aproximadamente setenta por cento mulheres e trinta por cento homens. Pois é, então essa história de que radiologia não é pra mulher, olha, eu não sei de onde é que tiraram essa informação, mas na prática, seja em sala de aula ou seja num ambiente de trabalho, hospital, clínica, isso aí é totalmente divergente, tá bom? Então, a radiologia, ela é pra todo mundo, homens e mulheres, até mesmo que possuam algum tipo de deficiência, afinal de contas, há vagas também destinadas para esse tipo de público. Então, basicamente, a radiologia, ela é universal. Qualquer pessoa que se sinta aí à vontade e que queira trabalhar na radiologia, pode trabalhar, tá certo? Existem várias técnicas, não é só a mamografia, não é só na densitometria. Eu conheço várias mulheres que são professoras, que possuem mestrado e doutorado em radiologia. Então, olha, mais uma vez, se radiologia não é pra mulher, bom, então, possivelmente, ela também não é pra homens, pois tem muito mais mulheres do que homens. E isso foi uma realidade que foi mudado há bastante tempo. Eu diria aí, há mais de quinze ou até mesmo vinte anos. Então, sim, mulheres, hoje em dia, trabalham na radiologia, assim como os homens, com os mesmos direitos, com a mesma remuneração e a mesma jornada de trabalho, que são de vinte e quatro horas semanais. Na radiologia, não tem distinção, não tem essa divisão, não tem essa separação. Somos todos profissionais das técnicas radiológicas. Conheço profissionais, mulheres, que são coordenadoras de cursos, que são coordenadoras de pós-graduação, que estão ali à frente de muitas diretorias e até mesmo gestão. Ou seja, se você é mulher e tá pensando aí que radiologia não é pra você, esqueça isso, pois saiba que você tem os mesmos direitos a serem garantidos assim como o homem. Ou seja, não tem distinção. E aí, você tinha essa dúvida também, você tinha essa pergunta ou esse questionamento de tipo, poxa, será que eu vou conseguir? Saiba que você pode conseguir sim, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade, bom, você já sabe. É só deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá bom? Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba igorgiloprof, onde lá a gente pode interagir, radiologar, tirar dúvidas e muito mais, tá bom? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e eu encontro você então no próximo vídeo. Até mais, valeu! Tchau, tchau!